Estamos aqui em São José do Belmonte, mais precisamente no distrito de Bom Nome. Aqui ao lado do prefeito, o prefeito Marcelo Pereira, que vai comentar um pouco sobre as ações administrativas. Apesar, Marcelo, das quedas constantes de fundo de participação, dos repassos do FPM, mas de que forma você sintetiza, de que forma você simplifica, resume as ações do governo municipal no tocante à saúde? Pois é, é um prazer, uma honra para a gente estar com você na nossa casa, a casa da minha mãe. É um prazer em mente de você ir do portal da comunicação. Veja bem, a gente tem que fazer escolhas. Nosso governo já era um governo onde o nosso ex-prefeito é uma pessoa de bem honrada, nosso primo. E vinha... é uma continuação. Eu fui eleito em cima do candidato dele, que já vinha com duas eleições, já vinha com dois mandatos, e a gente sabia onde é que a gente estava certo e onde é que a gente podia acertar e errar. Então, a gente ia fazer uma gestão diferenciada exatamente na saúde, especificamente, e educação, que é o básico. Você sempre disse isso. Os dois pilares mais importantes. Exatamente. Eu acho que sem a educação melhorar e sem a saúde é muito difícil. E aí nós, quando iniciamos o nosso governo, hoje nós temos 11, 12 PSF funcionando no nosso município. Eu, quando eu iniciei a gestão, nós tínhamos vários PSF, mas funcionando mesmo, só tinha um recebendo, e os outros três eram do PACS, que é aquele programa do agente de saúde. E aí eu sentei pé na saúde, coloquei médico. Desde o primeiro dia do governo, nós temos dois médicos constantemente no hospital. Eu tinha o intuito de refazer o hospital, até porque o Hospital São José de Belmonte é uma coisa, sinceramente, eu como engenheiro conheço bem e sou conhecedor dos problemas. E aí eu dei prioridade à saúde porque era o ponto. E esse hospital que lá está, já está ultrapassado, é uma coisa que já tem mais de 60 anos de construção. E hoje eu vou dar, na próxima semana eu vou ter o privilégio de dizer a vocês que vou dar início, exatamente, à construção de um novo hospital em São José de Belmonte. Já fizemos reformas em seis PSF para abrir, e construímos dois, na Vila Fortuna e na Cacimba Nova, e ampliamos mais três, que foi no distrito e um na sede do município. Então, a gente tem que ter o carinho com o povo de poder fazer o melhor. Medicamento nos hospitais, vocês chegam, eu tenho o prazer de... Vocês podem vir e conhecer nossos PSF, são, graças a Deus, abastecidos. A gente tem feito com muitos erros pelo povo e respeito pela saúde do nosso município. Não foi diferente com a educação, a gente sabia onde a gente tinha que melhorar. E exatamente na educação, que é o pilar e o fundamento da vida do ser humano, nós iniciamos exatamente na zona rural. Hoje eu só tenho uma escola que, no próximo ano, na zona urbana, que eu vou fazer reforma e ampliação. Mas eu tive o privilégio de fazer, com recurso próprio, em torno de três milhões de reais de investimento na educação. Está lá, as escolas, eu tenho o prazer de levar o pessoal, eu faço de forma diferenciada, decente. Até banheiro acessível, na zona rural, nós estamos fazendo. Quer dizer, estamos tratando com muito carinho, respeito, minha família, minhas irmãs, praticamente todas são professoras, são funcionárias do município. Eu também tenho o prazer de dizer que não tenho nenhuma irmã minha em cargo público, fazendo parte do governo. A única pessoa da família que eu tenho que contar a alguém próximo de mim é porque é o dinheiro. É responsabilidade nossa e eu não posso entregar a todo mundo. Minha esposa, que é funcionária do município, é nossa secretária de finanças. Então, eu tenho muito cuidado para que a gente não... Valberto, procuro fazer as coisas com decência, até porque eu estou de passagem, vou passar e outros gestores virão. Às vezes o gestor tem que tomar medidas impopular, mas é por melhor para o município. E com certeza vou continuar trabalhando muito no nosso município, na educação, na saúde, mas não é só aí. Meu pai era um agricultor e eu fui estudar com muita dificuldade. Então, isso me fez um nome diferente em relação à agricultura no nosso município. Quando nem candidato era, mas eu sentia a curiosidade de perguntar ao pessoal da zona rural o que mais eles pediam ao gestor. E foi muito interessante para mim. O que a gente mais quer é água, o que a gente mais pede é médico no hospital e estrada para a gente andar. Lógico. Belmonte é uma cidade que tem em torno de... Em torno não, é 1.474 km², quer dizer, é algo muito grande. Nós temos aproximadamente uma população de 35 mil habitantes, onde 50% praticamente reside na zona rural e 50% na zona rural. Então, você tem uma ideia de como é difícil fazer gestão num município desse tamanho e desse porto. Um território imenso. É muito grande para você fazer, administrar. Não é fácil. Você chega na Serra do Catolé, que é a terra da Pedra do Reino, até aqui dá muito mais de 30 quilômetros de distância. Eu, na verdade, sou de São José do Belmonte, mas a minha vida foi toda aqui. Minha mãe sempre residiu aqui. E eu vivo até hoje, do mesmo jeito, muito feliz, graças a Deus. Sou muito ligado à zona rural, você me procurar é mais fácil me achar na zona rural do que até mesmo na série. Estou, graças a Deus, fazendo aquilo que o povo pedia, levar água para a população. Por exemplo, você tem uma ideia, eu estou inaugurando, acredito que de hoje a 8, de hoje a 15, eu vou marcar um dia para inaugurar um abastecimento d'água, onde eu estou beneficiando mais de 87 famílias, mas eu vou fazer uma extensãozinha para atender mais 5 famílias, vai dar em torno de 90 e 3, 2 famílias. Em que localidade? É, no sítio Barreira, é um lugar que você vai chegar, quando você for andando por lá, que você passa nas cabaças, eu estou fazendo uma ampliação na escola, de forma decente. Lá nas cabaças também é um povoado muito grande, já bem habitado, eu também estou querendo plantar um PSF, não posso porque já pertence à Inveja, que é um local na zona rural. Mas aí eu vou abrir lá onde tem um local decente que atenda também lá nas cabaças. Aí estou fazendo a escola do lado, vou fazer um posto. Como é que eu vim atender lá também? Quer dizer, estamos olhando de frente para a educação, que eu digo sempre, é o pilar de tudo na nossa vida, em sentido ao sítio Barreiros. Lá nos Barreiros também estão ampliando e reformando a escola. Quer dizer, nós estamos fazendo algo diferente. Eu gostaria de dizer a vocês que as dificuldades são imensas. Com o gestor não é fácil. Eu estive com a presidenta Dilma, e o privilégio de ser recebido lá na época, há um ano e pouco atrás, você vê a batalha do gestor. E nós estamos conseguindo mais três sistemas de abastecimento d'água. Eu estou concluindo outro, que vou inaugurar também, campos e campinas, e arelinhas que eu vou fazer. Mas tem umas três, que vai beneficiar em torno aí, eu acredito que mais de 400 famílias. Quer dizer, na zona rural, eu não posso deixar de dizer. Eu tenho mais de 53 poços artesianos perfurados, tenho mais de 35 barragens, de grande porte 5, de médio porte em torno de 15, e reformei e ampliei barragens para deixar mais de 100. Então, estamos fazendo com muito carinho, eu estou de passagem, mas eu quero deixar exatamente as marcas onde se mais precisa no município. Então, se Deus me iluminar, e vai me iluminar, e vai me ajudar, como sempre fez toda a minha vida, eu quero passar mais, deixar as marcas que o nosso município precisa. Muito bem, Marcelo. Eu sou a mensagem que, através do Portal Comunicação, nesse final de ano, está se aproximando para um futuro mais promissor ainda. Com tantas obras que você citou, sei que de forma até resumida, que são inúmeras, né? A gente vai ter a oportunidade de, em um futuro breve, voltar aqui para falar mais detalhadamente sobre todas as ações administrativas. Então, sua mensagem para esse final de ano, para o ano de 2015 seja um ano iluminado, e agora a mensagem do prefeito escolhido de forma democrática, pela vontade soberana dessa população maravilhosa aqui de São José do Belmonte, para um futuro bem mais promissor. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, de dar a oportunidade de a gente estar gestor do município e pedir a Deus que me ilumine, que me dê sabedoria, discernimento, para que eu continue olhando sempre e fazendo escolhas. O gestor tem que fazer escolhas. Você não pode deixar de olhar algo que é mais importante na vida do ser humano, que é a saúde e a educação. Então, eu, como gestor, quero desejar ao Público do Belmonte que Deus ilumine, que cada dia que venha, venha gestores que pensem sempre no melhor para o município. Ninguém é salvador da pátria, nem vai fazer o que é impossível, até por conta da forma como o país está passando a criar uma grande crise, o município não é diferente. Eu, o ano anterior, o primeiro ano do meu governo, eu consegui pagar todas as minhas contas em dias. Todo dia 30, eu vou pagar a minha folha. Eu gosto muito de frisar isso. Esse ano, eu não estou conseguindo fechar as contas. Eu vou ter que sentar a partir de janeiro com calma, muita calma, para poder tomar atitudes que, às vezes, o gestor nem queira para magoar alguém e tal, mas eu tenho feito isso com muito respeito e vou fazer. O que for preciso para melhorar a vida da maioria, eu vou fazer. Então, eu quero desejar a todos vocês aí, obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Deus abençoe a todos vocês aí do portal. para você, Valperto. Tudo de bom, feliz tarde. Obrigado pela oportunidade.